E fala, seus zeradores de boxe! Estamos de volta para mais um vídeo de Futebol 2024 Mobile. O que é que vem essa semana, hein? Adivinha? Boxe. Isso mesmo, foram revelados duas novas boxe. A boxe de destaques dessa semana já, com certeza, você já sabe que vem. E foi aí confirmada novamente boxe da Champions. Foi revelado alguns jogadores e também, manos, nós temos aí uma novidade para você ganhar eFootball Points essa semana. Então fica ligado no vídeo, já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JTL Esportes, threads, Twitter, Instagram e Facebook. Me segue aí. Tamo junto, bora para o vídeo e vamos ver tudo o que vai rolar nessa atualização. E bom, mano, os vídeos vão rapidão aqui para vocês. Na manhã desta quarta-feira, a Konami revelou aí a boxe de destaques. Revelou que vem os destaques da semana normais e que também vão chegar novos destaques da Champions. Isso mesmo. E tem alguns jogadores que já foram revelados. Nós sabemos que nesse final de semana tiveram algumas partidas e tiveram algumas surpresas durante também esse final de semana. Uma dessas surpresas é o Giroud goleiro. Sim, mano. A Konami colocou em seu Twitter oficial a foto e imagem dos POTW desta semana, trazendo um francês e um brasileiro. O brasileiro pela Champions e o francês POTW da semana. E a gente sabe que nessa imagem aí só pode ser o Oliver Giroud. É a única explicação. E será que ele vai vir de goleiro mesmo? Bom, se a Konami não trouxer de goleiro, ela vai trazer de centroavante com a possibilidade de ele jogar de goleiro. Ou seja, com aquela posição lá embaixo dele jogar de goleiro. Mas se vier de goleiro, ia ser bem interessante, né? Giroud de goleiro, olha só. Ia ser muito louco mesmo, tá? Mas será que a Konami vai fazer isso, mano? Se ela fizer isso, ia ser muito louco, muito interessante. O que vocês acham? Deixa aí embaixo nos comentários. E o brasileiro em destaque da Champions, a gente sabe que aí é o Vinícius Júnior, mas não tem pra onde correr. O Vinícius Júnior jogou demais. E pela imagem aí, pela silhueta, é o Vinícius Júnior. Não tem pra onde escapar, beleza, mano? Então esses dois aí são reveladíssimos, né? Digamos assim, como destaques. E tem mais um destaque também que pode aparecer aí pra gente que não é tanta surpresa, que é o Scott McTominay. O cara simplesmente arregaçou no final da partida e deu a virada ao Manchester United nos minutos finais. O cara atacou de centroavante mesmo, mano, fazendo dois gols aí. E o Scott McTominay foi um grande destaque desse final de semana passado pelo Manchester United, também pelas grandes principais ligas da Europa. O cara jogou muito mesmo no finalzinho e pode ser um dos destaques. Na verdade, eu acho que já é mais que confirmado, né? Super Sub Scott McTominay deve vir aí pra gente contratar esse cara apeludo, manos. E uma campanha exclusiva tá rolando pra você aí. É só você clicar no link que tá aqui na descrição e você vai direto pro site da Konami. Chegando lá no site da Konami, você vai pro site de eFootballPoints e vai fazer o seguinte, mano, ó. Se liga só. Chegando aqui no site de eFootballPoints, pessoal, vocês vão se deparar com essa campanha aqui, ó. 3.000 eFootballPoints, tá? E você vai descer, descer e vai colocar aqui entrar, tá? Que é pra você ganhar esses 3.000 eFootballPoints. Você vai tocar em entrar. Depois vai aparecer essa página pra vocês aqui. Aí você coloca seu Konami e dê sua senha, tá? E depois escolhe o bonequinho aqui, ó. Tá vendo, ó. Tem o Bomberman. Aí, no caso, tem 3 Bomberman. Eu tenho que selecionar os 3 Bomberman e tocar em Seguin. Coloca seu Konami e dê sua senha primeiro. Escolhe os bonequinhos que tiver. No caso ali é o Bomberman. Se for a bonequinha ou se for um sapo, geralmente fica mudando. Aí você escolhe quantas figurinhas tem desse bonequinho aqui embaixo e depois dá um Seguin. Depois disso, mano, você vai tá logado, né, na conta aí, tá? E aí, ó. Nesse momento eu tenho 50.400 eFootballPoints. E aí, pra resgatar, mano, é só você tocar aqui, ó, em Ganha e Pontes. Tocou em Ganha e Pontes? Você vai ganhar 3.000 eFootballPoints automaticamente e eles já vão ser adicionados no seu saldo. Olha lá, ó. 53.400. E aí eu posso gastar esses eFootballPoints aqui, tá? Resgatando itens ou contratando jogadores no game. Beleza, pessoal? Então é aí. Mais uma campanha de eFootballPoints pra vocês. Então, maninhos, é isso. Essas são as novidades. Mais novidades a gente tem aqui nos eventos que vão se renovar. Vai chegar mais um evento aqui pra gente conseguir jogar, tá? Partida contra o usuário. A gente não sabe se vai ser do Brasileirão ou se vai ser outro desafio diferente. Eu sei que desafio do Brasileirão vai vir também pra gente jogar contra os usuários, tá? Mas deve vir aqui outro desafio pra gente conseguir jogar online e ganhar mais 50 moedinhas, tá, pessoal? O evento autêntico vai continuar. Pra quem não viu ainda esse evento aqui no autêntico, tem um evento, tá? Da FC Champions, onde você pode aí jogar na dificuldade mais extrema possível, porque os jogadores aqui estão todos nível 1, tá? E é muito difícil mesmo. Foi muito difícil, foi muito complicado. A galera assistiu e acompanhou em live essa saga. Mas foi muito top, porque, tipo assim, dá um ânimo, né, você ganhar nessa dificuldade, cara. Porque realmente tá muito complicado. E sobre épicos, essa semana, a gente só vai saber na quinta-feira, no caso, neste dia 12, né? E também sobre técnicos, tá? Que devem chegar novos pacotes. Se não chegar essa semana, eles vão chegar só lá no finalzinho do mês. Então vamos esperar aí os novos pacotes de técnicos. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Curtiu e gostou? Like, se inscreve. Logo do canal aqui em cima e do outro lado ali, vídeos anteriores bombando no canal. Foi um vídeo rápido, mais informativo. Tamo junto. Até a próxima, hein? Tchau! Tchau!